Mando, na subida da ladeira, na sombra da dexabeia, e no radeiro do chão. Perguntei que é isso, Mando, é como o preto marango, está no chão o sul de mão. O prado se reuniu, e a vida errada errando, vira coisa diferente, desconfiei na serpente, me ajoelhei rezando. Quando a meta terminou, o sono se levantou, saí me acompanhando. O prado se reuniu, e a vida errada errando, vira coisa diferente, desconfiei na serpente, desconfiei na serpente. Eu estou recantando, metadeado